Eu resolvi fazer esse vídeo com um formato mais de bate-papo pra vocês porque eu acho que é o tipo de assunto que precisa ser abordado porque eu sei que todo mundo na vida corre o risco algum dia de se sentir sozinho de sentir que não tem amigos e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, sabe? não é só aquela pessoa que é tímida, que é mais introvertida as outras pessoas também correm o mesmo risco que vocês que se consideram nessa categoria de pessoas mais fechadinhas e isso é o tipo de coisa que não pode acontecer porque ter amigos é muito importante na nossa vida eu fico muito desesperada quando eu vejo aquele tipo de casal que acham que se bastam e não saem com mais ninguém e não tem contato com mais ninguém é bem perigoso esse tipo de atitude porque a gente não sabe o dia de amanhã e quando a gente tem pessoas à nossa volta, tudo fica muito mais fácil a gente sempre tem que estar preparada para as coisas ruins que a vida nos proporciona porque a vida é isso, ninguém vive num mar de rosas e ter amigos é uma forma de se garantir de muitas botadas da vida e de muitas coisas ruins é muito mais fácil você superar um problema quando você tem pessoas ao seu redor que você sabe que você pode contar que não vão fazer mal a você é claro que o seu namorado, seu marido, seu noivo tem que ser o seu melhor amigo, mas não o seu único melhor amigo porque vocês envolvem muitas coisas juntas e a probabilidade de dar um problema e toda essa amizade acabar é muito mais fácil do que com um amigo existem casais que tem uma amizade incrível, mas o homem com o marido não sabe ser um bom marido a mulher com a esposa não sabe ser uma boa esposa então no final das contas vocês podem acabar ficando os dois sozinhos e o mais engraçado é que quando a gente está numa situação de solidão e a gente precisa muito de encontrar novos amigos parece que a dificuldade aumenta ainda mais, né? para quem é tímido eu sei que é muito difícil o tempo inteiro e para quem não é eu sei que é difícil também quando você está numa situação de introspecção parece que nesses momentos a gente tem o autoestima mais reduzido a autoconfiança, aumenta a insegurança e aí você tem a impressão de que você não é legal por você não ter amigos de infância do seu lado por você não ter pessoas novas daí quando você vê aquele grupinho no lugar de você se sentir seguro para ir lá e tentar fazer parte desse grupo você acha que você é muito chato por não ter um grupo também e essa é uma sensação muito ruim, sabe? eu acho que nós seres humanos somos incapazes de viver sozinhos e é por isso que hoje eu vim fazer esse vídeo mais light, mais relax para tentar ajudar você a conseguir fazer novos amigos só para não perder o costume não esquece de se inscrever aqui no canal para me ajudar deixar seu like e comentar o que você achou desse vídeo beleza? bom, eu não sei em qual momento da vida você está inserido se você mudou de cidade, se você mudou de escola ou se você brigou com seus amigos, terminou um relacionamento longo enfim, existem mil hipóteses aí para você estar passando por uma situação difícil de estar se sentindo sozinho sem amigos mas, independente do seu motivo antes de você começar a seguir as minhas dicas você precisa estar inserido em um grupo de pessoas isso não significa que você precisa ter amigos porque a ideia desse vídeo é que você consiga ter esses amigos mas isso significa que você precisa estar em ambientes que existem pessoas se você ficar dentro da sua casa ou dentro do seu quarto certamente você não vai conseguir arrumar amigo nenhum a não ser que seja virtual, né? mas isso é muito, mas muito, mas muito difícil e sou às vezes até meio que psicopata, né? querendo ou não então, se você trabalha em casa passa o dia inteiro sozinho ou sei lá o que você faz que não te deixa estar perto de pessoas seria legal você começar algo novo um curso novo frequentar academia frequentar lugares festas enfim, mesmo que você vá no início sozinho você pode ir para lugares mais light que dê para você interagir com pessoas sabe, esses coquetéis assim enfim grupo de corrida qualquer coisa que tenha pessoas que você possa trocar informações ao vivo e se você que está me assistindo já está inserido em atividades que envolvam pessoas seja o seu colégio, blá 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 como eu já falei você já está pronto para começar as dicas que eu vou ensinar antes de você decidir quem vai ser a pessoa que vai ser o seu super amigo da vida é muito interessante você observar ao seu redor observar com quem as pessoas interagem sobre o que elas falam o que elas acham interessante isso vai ser muito legal porque não tem coisa mais divertida do que você ter amizade com uma pessoa que tem os mesmos interesses que você que gosta de sair para os mesmos lugares que você a amizade fica muito mais saudável mais leve e dá vontade de estar perto dessa pessoa quando eu entrei na faculdade eu meio que vim do interior e fui para a cidade grande enfim eu cheguei na minha faculdade tinha sei lá 100 alunos e eu era completamente a excluída da sala porque eu preferi ficar totalmente na minha observando as pessoas observando com quem eu poderia ter uma amizade porque eu me lembro que mesmo com 17 anos eu era bem nova eu tinha muito medo de fazer uma amizade com uma pessoa muito louca assim que só queria saber de farra porque diferente da grande maioria eu realmente estava ali para estudar eu não queria ter aquela vida de muita festa muita bebedeira porque eu estava bem focada então se eu me envolvesse com uma pessoa que talvez queria muito mais farra e tudo mais eu poderia me desviar dos meus objetivos então eu preferi esperar ter aquele tempo meio que excluído assim eu lembro que no intervalo eu ficava sozinha na sala até eu perceber as pessoas que poderiam estar na mesma vibe que eu para criar um vínculo de amizade isso é muito legal porque sei lá nove anos se passaram desde que eu entrei na faculdade e essas pessoas que eu decidi que seriam os meus amigos que eu quis tentar uma amizade são os meus amigos até hoje são pessoas extremamente importantes para mim que fazem toda a diferença na minha vida então repara sobre o que essa pessoa conversa se tem a ver com seus gostos se é sobre filmes que você gosta eventos que você gostaria de ir porque na hora que você for abordar além de ser muito mais fácil de vocês se entenderem gostarem dos mesmos assuntos você pode interagir já ciente do que você vai falar porque são coisas que você gosta então vai ficar super natural super tranquilo de ter um diálogo com a pessoa que você não conhece e que possivelmente vai virar o seu amigo então depois que você já observou e decidiu qual é o grupinho de amigos que você quer se inserir ou com qual pessoa você quer conversar é muito importante você perceber que ser você é a melhor estratégia para criar um amigo você não precisa bajular ninguém você não precisa ser bonito você não precisa ser rico porque nada disso vai te tornar uma pessoa muito mais incrível pelo contrário eu lembro que eu tive uma amiga que se aproximou de mim ela me bajulava o tempo inteiro ai você é mais linda ai você é mais legal ai eu queria ser você ai blá blá conclusão eu não conseguia confiar nessa pessoa de jeito nenhum e eu acabei encerrando uma possível amizade simplesmente porque eu me sentia desconfortável sabe quando você é você com certeza as pessoas vão te admirar muito mais porque você vai ter aquele diferencial sabe se for pra ser igual aos outros amigos ninguém abre um círculo de amizade né fica todo mundo tendo os mesmos amigos e quando você é diferente com a sua essência com a sua humildade o seu jeitinho tudo fica muito mais fácil um outro exemplo que eu tenho de quando eu entrei na faculdade é que lá já existiam uns grupinhos certos porque as pessoas eram de Vitória já eu que era de fora então elas meio que se conheciam de outros colégios então tinha o Leonardo colégio Leonardo o Darwin enfim então já tinha o grupinho do Leonardo o grupinho do Darwin quem é do Leonardo é mais top porque é do Leonardo e é a escola mais famosa então tinha aqueles grupos ali da galera do Leonardo mas isso não significa que você não pode fazer parte desses grupos muitas das vezes o olhar crítico parte da gente não das pessoas perante a gente eles estão juntos estão nomeados como Leonardo Leonardo ou Darwin simplesmente porque vieram do mesmo lugar e já possuem um vínculo isso não significa que eles não estão abertos para novas pessoas o erro as vezes está muito mais na nossa cabeça na nossa imaginação do que no que está rolando de verdade você acaba criando um medo que não existe um rótulo que não existe e perde de ter amigos legais não tenha medo de ser você com certeza você vai ter amigos que vão gostar do seu jeitinho assim desse jeito mesmo com um milhão de defeitos e sendo você vai ser muito mais fácil de ter pessoas ao seu redor uma coisa que é muito legal de se fazer também é que partindo do princípio que você já observou já fez contato com esse novo grupo enfim vocês conversaram muito ou pouco que seja não dá pra simplesmente você virar as costas e esperar uma nova oportunidade até que vocês se reúnam novamente no lugar de você fazer isso seria muito mais legal se você pegar o telefone dessas pessoas e começar a ter um vínculo mostrar que você se importa as vezes vocês conversaram sobre um assunto específico de alguém que estava passando por um momento difícil é muito legal você pegar o celular mandar uma mensagem perguntar se passou se está tudo bem se você pode ajudar é claro que tudo isso tem que ser feito de forma muito natural tá gente se você não se interessou por aquele grupo de pessoas ou por aquela pessoa ou por aquele assunto espera algum outro dia pra fazer novos amigos não precisa forçar a barra mas se você achou que rolou uma interação legal por que não manter isso por telefone por que não manter esse vínculo demonstrar que você quer se incluir com essa pessoa que você quer ter uma amizade uma convivência com essa pessoa com certeza isso vai facilitar o caminho aí pra que vocês se tornem grandes amigos e seguindo esse raciocínio de mostrar que você se importa também não dá pra ter uma amizade de whatsapp como eu disse no início soa um pouco estranho ou até mesmo psicopata uma amizade de whatsapp você se perde no meio do caminho sei lá talvez ela dure um mês mas não dure dois porque em algum momento alguém vai deixar de falar alguma coisa até porque quando a gente conversa por mensagem todo mundo é educado todo mundo responde por educação e só ao vivo que a gente sabe o que realmente tá rolando então uma coisa muito legal é você sair do virtual e fazer coisas juntos mostre pra essa pessoa que você tá disponível pra fazer coisas legais que você quer ir numa festa com essa pessoa num bar num shopping que seja fazer algum tipo de atividade que seja cara a cara e pra que isso aconteça às vezes tem que partir muito mais de você então no lugar de só se se mostrar disponível também convide ela pra fazer coisas legais a estreia de um filme que seja que esteja dentro do contexto de vocês isso sim vai ser um vínculo verdadeiro que vai durar sabe você começa a querer estar perto dessa pessoa a depender dos conselhos dessa pessoa gostar da presença dessa pessoa isso se chama amizade você pode reparar que às vezes você conhece pessoas super legais assim por exemplo eu tenho muitas amigas graças a Deus e às vezes eu conheço amiga de amiga que eu acho pessoas incríveis mas acaba que eu perco o vínculo eu fico me cobrando caramba por que eu não fui amiga dessa pessoa por que eu não peguei o telefone por que eu não conversei mais e o contrário também existe por exemplo eu tenho amigas que são namoradas são ex-namoradas de amigos do meu ex-namorado ou seja tinha tudo pra ser só um encontro de casais mas não foi uma coisa que foi muito além a gente manteve o vínculo e é amiga até hoje então acho que essas dicas podem ajudar você sim a ter amigos e ter amigos como eu disse é muito 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 importante se você tem alguma dica aí pra deixar pras pessoas comenta aqui ou se você já passou por essa situação de ficar muito sozinho comenta aqui também eu queria deixar claro pra vocês que eu sou uma pessoa zero tímida e super extrovertida e eu já passei por isso inclusive eu não quis ter festa de 15 anos porque na época eu não tinha amigos eu era um pouco confusa eu tava numa fase muito estranha minha mãe queria me dar uma festa e eu não quis porque eu pensei cara eu não tenho amigos pra chamar pra minha festa isso é muito triste mas é muito comum ao mesmo tempo então não se preocupe se você tá passando por isso se inscreve aqui no canal deixe seu like no vídeo e vai lá no meu instagram vamos ser amigos lá né porque fazendo amigos não quer demais ser amiga de uma pessoa incrível como eu mentira um beijo tchau tchau